E aí, galerinha! Eu faço Té, e hoje eu vou jogar o Crash, o melhor jogo do Playstation 5. Então, bora lá! Eu tenho que pegar o... O que é isso que caiu na minha cara? Gente! Eu nem sabia que tinha isso no Crash. Ué, como assim? Foi a primeira vez que aconteceu isso, eu acho, porque eu sempre joguei Crash, né? Não sei o que que aconteceu. Pessoal, eu tenho que desviar de tudo, porque se eu cair uma vez, eu já vou perder muito tempo. Aí já era. Pera aí que eu tenho que pular. Eu acho que aqui tem tipo... Como é que chama? Ai, eu não tô conseguindo. Um negócio lá em cima, ó. Eu acho que tem. Não, tem não. Eu acho que... Acabou os negócios que tinha lá, que eu acho que eu já tinha pegado, né? O que é isso, cara? Eu pensei que ele tinha me matado. Uma hora vai ser muito... O jogo é muito legal, pessoal. É... Eu tenho que... Eu não... Eu não... Às vezes fica difícil. Porque eu tenho que mexer só na bolinha, porque eu acho um negocinho ruim. Mas a bola... Peguei o Gugu Dadá. Eu acho que é o Gugu Dadá. A gente chama aqui na nossa casa de Gugu Dadá. Nossa, gente. Eu tô muito concentrado. Por isso que eu não tô falando, né, gente? Eu tô... Eu esqueci o nome do negócio. Mas é... É por causa que... Ai, gente. Deixa o like. Deixa o like e se inscreva no canal, tá? Que horas que vai coisar o negócio? O... Gugu Dadá... O Gugu Dadá... Checkpoint. Peguei o checkpoint. Né? Agora eu vou pegar. Ó, agora eu posso correr. Correr com a animação. Se eu morrer, já era. Já era, pessoal. Ai, pessoal. Meu Deus. Como que foi a acontecer isso? Eu perdi todos os Gugu Dadá. Deixa eu deixar uma... Todos os Gugu Dadá. Nossa, agora só tem um. Ai, perdi de novo. Ai, meu Deus. Ó, eu peguei mais uma vez. Se eu caí aqui, já era. Deixa eu pegar as tracaruga pra depois eu não... Coisar, né? Pra depois eu não morrer. Assim, ó Jesus amado. Ai, vou cair um buraco de novo, se eu não prestar atenção. Nossa, é muito difícil. Cadê o negócio? Nossa. Eu achei ele o melhor jogo, mas eu achei ele difícil. Ui. Eu acho que... Quase que eu deixei um montão de massa pra trás. Meu Deus. Gente, já caiu umas três vezes. Ai, ai. Eu acho que eu já caí umas três vezes se eu faço. Ai, ai. Eu... Eu tenho que pular aqui. Eu acho que eu deixei uma caixa pra trás. Ai, não sei não. Vamos deixar as caixas pra trás. Pessoal, se eu caí de novo, eu tô... Gente, aqui a caixa. Peguei a caixa. Pula. Isso. Pessoal, eu tenho que ir por dois caminhos. Eu acho que eu... Esse... Deixa eu ver qual que é esse. Esse aqui é o do... Tartaruga. Deixa eu ir até o final lá. Ih. Pera aí. Eu acho que eu fiz errado. O negócio. Eu fiz errado o negócio, pessoal. E eu... O que aconteceu? E eu já morro... Ih. Voltou tudo do começo, pessoal. E agora? Mas vamos ter animação. Não vamos desistir, não. Ó. Tem que matar esses bichos aqui. Tomar cuidado, senão o Crash vai morrer. Aqui, ó. Eu acho que eu vou por esse caminho aqui, ó. Que eu... Que eu acho que eu sei o que tem aqui. Eu acho. Eu não tenho certeza. Eu sabia. É muito difícil. Eu tenho que ir pulando, ó. Meu Deus. Eu acho que eu... Como assim? Se eu ficar só... Se eu ficar só andando, eu perco um montão de caixa. Agora, se eu ia andando pulando, aí eu já ganho todas as caixas. Quase todas. Porque eu posso ir pulando... Ih. Pulando. Tipo assim. Ih. Algumas eu não vou pegar. Né? Mas bora lá. Mas bora lá. Arimaçamos, né? Não desiste. Uai. É. Por aqui. Agora eu tenho que ter força. Pelo amor de Deus. Peraí que eu vou ter muita concentração. Parade. Ai. Eu sabia. Eu sabia. Na quarta caixa eu caí. Gente. Que raiva. Eu acho que eu não tô podendo mais jogar. Eu acho que eu não tô podendo mais jogar, sabe? Gente. Hoje eu tô muito... Não te chamam. Eu não tô com sorte hoje. Isso. Eu não tô com sorte. Porque todo dia eu tenho sorte. Hoje eu não tô. Nem todo dia, né? Mas olha. Eu preciso ficar com muita sorte agora. Pelo amor de Deus. Que eu vou ficar aqui dois anos. Já sei. Eu vou por aqui, ó. Eu não vou pegar caixa nenhuma, não. Tá muito difícil. E eu não dou conta de pegar. Ó. Tem que pegar aqui as maçãs. Eu já tenho... 98 maçãs. Eu acho que só mais algumas vai... Eu não acredito que eu morri. Justo. Ah, né? Que raiva. Deu Game Over. E eu... Não deveria fazer isso. Não deveria ter Game Over no jogo. Voltei desde o início. Será que vai jogar o Pazinho Rosa de novo? Não. Amei, pessoal. Voltei tudo de novo. Essa vez eu vou passar sem pegar nenhuma caixa. Só se eu conseguir. Porque, nossa, eu demorei... Demorei muito. Muito pra chegar até lá. E olha que essa fase é grande. Ó, eu pegou uma maçã. Eu já tenho 27 maçãs. 29 agora. Passa. Bate no caranguejo. Agora eu já tenho... Deixa eu ver quantas maçãs... Já tá aumentando pra família dos 30. 40 maçãs. Eu acho que eu vou ganhar mais algumas, ó. 47 maçãs. Deixa eu ver. Nossa, pessoal. Tá muito legal. Eu peguei o... 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 O Gugu Dadá. Que a... Eu tô esquecendo até o nome do bicho. Eu já tenho agora. Nossa, eu tô querendo chegar nos 100 maçãs. 62 maçãs. 64. 64. Eu acho que eu vou bem rápido pra eu não perder tempo. Peguei o Gugu Dadá. Checkpoint é muito melhor. Muito mais. Muito melhor, né? Nossa. Meu Deus, eu tô... Peraí. Nossa, pessoal. Toda hora eu acho que eu tô perdendo vida. Quantas vezes eu já tenho? Gente, eu nem percebi o Gugu Dadá foi embora e eu nem tinha percebido a caixa. Gente, que engraçado que o Gugu Dadá foi embora e eu nem percebi. Vamos por aqui que eu não vou pegar as caixas daqui, não. Ai, estamos evoluindo. Agora eu não posso cair. Senão eu volto tudo de novo e dar quem eu uso. Né? Ai. Aqui, ó. Ó, ó. Meu Deus do céu! E agora? Pessoal, agora eu peguei o Gugu Dadá. Agora eu preciso matar o bicho. Matei. Ó, pessoal. Vira tipo uma bolha. A barriga dele vira tipo um pula-pula. Ó. Ai, matei. Ele quase me matou. Eu perdi uma vida. Ai. Não. Isso. Pessoal, eu só tô... Eu tô craque em todos os buracos, menos no último. Ó. Só vou despistar. Vamos deixar ele deitadinho aí. Eu já tenho 34 maçãs. Mais uma. 35. Ó. Não cai. Não caiu. Graças a Deus! Consegui. Consegui. Yeah! Graças a Deus que eu peguei uns... Quantas caixas eu peguei? Quantas? Dez caixas. É. Tudo bem. Qual que eu aperto? X. Deixa o like, pessoal. Ó. Agora vai começar... Qual que é essa? Eu... E essa aqui? Eu acho que é essa aí mesmo. Bora lá. Eu tenho que pegar a chave e o diamante. Aqui, ó. Eu pulo aqui. Eu acho que é desse. Vai. Agora é esse aqui, pessoal. Tem bomba. Tem T. Peguei o Gugu Dadá. Ó. Tem que pular. Aí tem que tomar cuidado. Ai. Nossa. Agora é guaxininho. Ó. Passei. Agora eu vou pegar aqui, ó. Todas as maçãs. Pessoal, eu tô com uma... Tosse aí. Eu não sei também. Uma tosse. Mas... Ai. Meu Deus. Eu peguei. Eu matei a fã. Graças a Deus. Ó. Pronto. Passei. Agora eu vou matar. Ó. Eu acho que eu tenho que pegar essas carinhas aí da mulher. Pra eu salvar ela no final, eu acho. Ó. Eu gosto de... Que fedor. Gente, eu tô falando toda hora com a Shininho porque eu confundo. É um gambá, tá? Um gambá. Eu acho que a Shininho não fede. Ai. Gugu Dadá. Gugu Dadá. Bora. 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 Bora, Bill. Ó. Pode passar de boa que não vai acontecer nada. Checkpoint. Uai. Que que é isso? Vai embora. Só bora. Bora, bora. Ai, meu Deus. Eu perdi o Gugu Dadá. Eu caí no buraco. Que raiva. Eu tenho certeza que tem uma coisa. Nossa, pessoal. Eu perdi todas as minhas maçãs. Eu só tenho quatro vidas. E agora? Eu tenho dezessete... Dezoito maçãs. Gambá. Gambá. Agora eu não falei errado. O gambá fede, pessoal. Quem já cheirou um gambá aí? Eu nunca cheirei um gambá. O que que eu fiz? Não pode... Deixa eu avisar um negócio pra vocês. Não pode bater na bomba TNT. Porque ela explode e você morre. Eu acho que eu tenho... Eu tinha quatro... Eu tenho três vidas agora. Pera. Pera. Passei, passa. Daqui a pouco vai dar a game over. Tenho duas vidas. Eu sabia que eu tinha três naquela hora. Nossa. Nossa, pessoal. Esse gambá confundiu. Perdi todas as minhas maçãs. Eu morri. Uma vida. Zé. Quando eu perder todas as vidas, até alguém me ouve. Ó. Eu peguei a caixa. Graças a Deus. Senão... Tá muito difícil, pessoal. Tô tão concentrada. Mas tão concentrada. É porque esse gambá tá me confundindo. Eu vou bater. Dessa vez eu não vou pegar a vida. Ó. Bom, pessoal. Tá muito difícil. Muito difícil mesmo. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei. Mas quando vir os gantinhos, eu vou fazer isso aí. É... Aí ele vai morrer. Pronto. Morri. Uh. Nossa. Bate, Stair. Bate. Eu não acredito que não deu game over. Não deu game over. Gente, deixa eu só pegar essa maçã. Gente, eu pensei que ia dar game over. Mas... Nossa, perdi uma vida. Mas não deu game over. Só, 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 só. Só, só, só. Só, só, só. Meu Deus. Agora o que eu faço, pessoal? Parece que hoje é o meu primeiro dia de não ter sorte. um não é porque eu fico esperando a bomba estourar a depois não se preocupar se a bomba estourou o bom desse jogo é porque é primeiro eu acho que o bom desse jogo é porque é a chama tem que bater em tudo desviar em tudo tem vários obstáculos e o gugu dadá graças a deus porque ele fala o gugu dadá né aí a gente chama de gugu dadá eu perdi o gugu dadá isso não é um sinal bom olha lá as rodas gigantes passa uma passei espírita não tem precisa de ter pressa meu deus do céu tô muito ai eu tô cansada ai pessoal eu tô cansada mas bora continuar que eu não vou sair daqui até eu terminar essa fase bora lá alegrista eu tô no meio da parte eu não posso desistir agora aí o cantão de guaxinim gambá gente nossa tô confundindo guaxinim gambá bora embora eu não vou pegar aquele não porque porque vocês viram que aquele deu errado né por que a flor me comeu por que será que ela não gosta de raposa eu sou uma raposa inocente pessoal olha aqui que eu fiz eu tretei na bola depois eu caí no buraco e depois eu morri depois depois eu voltei de novo a última vida pessoal eu tô cansada de dar game over nossa tô cansada eu não vou sair daqui vocês vão ver que eu não vou eu sou muito boa e não posso desistir nesse momento ó passei calma passei de novo matei todos os guaxinim mata a flor mata a flor meu deus eu da game over de novo eu vou parar de jogar eu acho mas não tem que tentar tem que tentar tem que tentar eu preciso ter que eu vou conseguir mas não 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 eu não consigo conseguir parou vai isso siga em frente eu tô morrendo nessa flor pronto matei a flor que eu tava com mais dificuldade nossa eu consegui que que é isso que que é isso bônus eu sabia que ia dar bônus pessoal eu cheguei no bônus e esse foi mais um vídeo depois eu vou é depois eu vou jogar mais jogos de crash ai eu vou salvar ela depois eu eu vou salvar ela então deixa o like se inscreva no canal e tchau até o próximo vídeo e aí 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 e aí